Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra uma moradora lá da cidade contando que um raio atingiu uma máquina de lavar dentro da casa dela na zona rural da cidade. No vídeo ela relata o estrago causado pela descarga elétrica. Vamos ver esse relato aí da moradora. Ela fala um pouquinho sobre isso. Vamos ouvir. Gente, caiu um raio aqui. Desligou a televisão e voltou. Mas olha a máquina. Olha isso. Acabou com a minha máquina. Gente, graças a Deus. Nós entramos em contato com o corpo de bombeiros para saber se foi registrada alguma ocorrência nesse sentido, mas de acordo com a corporação não houve nenhum registro de ocorrência por queda de raio lá em São João Nepomuceno.